Música Nossa mãe sempre será Roda pelos pecadores Roda pelos pecadores nessa terra Roda pelo voto em que seu Deus disser Mãe do Deus em cor Mãe do Deus salvador Nossa igreja Maria, cheia de graça é consolo Venha caminhar com teu corpo Nossa mãe sempre será Maria, Maria Maria, cheia de graça é consolo Venha caminhar com teu corpo Nossa mãe sempre será 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 Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acenderei o fogo do vosso amor Enviar em Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que estruíte nos corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos diretamente todas as coisas Segundo o rei do Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Leva as suas mãos agora na sua cabeça E peça que o Espírito Santo de Deus Se veja sobre você Sobre a sua mente Sobre o seu entendimento A gente vivencia as coisas Do jeito que a gente entende o mundo Se a gente escolhe entender Que nessa vida só tem dificuldades Entenda Você viverá uma vida de muita luta De muito desespero Porque a sua frente Você só vai enxergar a dificuldade Mas se você escolhe Entender E compreender Que as trabalhas do dia a dia São apenas situações Para que você possa aprender E se tornar forte e resiliente Assim você passa pela vida Com mais leveza e alegria Apesar dele Porque nem tudo na nossa vida Acontece do jeito que nós Realizamos E que bom que não é assim Senão nós nem daremos valor Pelas coisas que a gente passa Não aprenderíamos nada Não daríamos testemunho Cristo passou pela cruz Cristo passou pela dor E quem somos nós Para fugir Das dificuldades do dia a dia Problemas vão acontecer Na casa de quem reza E na casa de quem não reza As dificuldades Vêm para todo mundo O sol nasce e se põe Para todos Para os bons E para aqueles Que também não são bons A diferença se faz A partir do momento Em que nós Escolhemos Perceber E entender As coisas De forma diferente Escolha nessa noite Agora Pedindo que o poder Do Espírito Santo Esteja sobre a sua vida Escolha Acreditar Que Deus é contigo Que Deus é contigo E jamais te esquece E jamais te adora Que por mais difícil Que pareça ser a sua caminhada Depois da cruz É vitória É ressurreição Acredita nisso Não se afogue Não se afogue Não se avare Não se destrua Não se jogue Na sarjeta Acredite que Este Deus É contigo E Ele faz Nova Todas as coisas Mas que não seja Só a nossa voz Aqui a dizer Isso aos seus ouvidos Mas que seja O seu coração Alcançar essa verdade Eis que estarei contigo Todos os dias Isso está na palavra E para aquele que crê A palavra de Deus É vida É vida E abundância Nós vamos cantar agora Chamando o Espírito Santo Pedindo a Ele Que fique conosco E já prepare o nosso coração Para receber a Santa Palavra Vai agora De olhos fechados Balançando o seu corpo E vai cantando conosco Batiza-me Senhor Com o Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Senhor Batiza-me Senhor Com o Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Pois minha alma Sedenta está É de praça Igreja Pensa Vem água viva Vem Ó água viva Ó água viva Ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Vem Vem Ó água viva Vem Ó água viva Ó água pura Ó água pura Ó água pura Vem 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 Batiza-me Senhor Com o Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Pois minha alma Sedenta está Só que desejo Batiza-me Senhor Batiza-me Senhor Com o Teu Espírito Com o Teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Pois minha alma Sedenta está Vem Vem Ó água viva Vem Ó água viva Ó água pura Ó água pura Transformar meu coração Vem 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 Ó água viva Vem Ó água viva Vem Ó água pura Ó água pura Vem Ó água pura Vem Ó água viva Vem Ó água viva Ó água pura Vem Ó água pura Ó água pura Ó água pura Transformar meu coração Vem Com a água viva Com a água pura Encontrar meu coração Erra os braços agora E peça que o Espírito Santo de Deus Toque poderosamente a sua vida e a sua coração Nós já chamamos aqui o Rosival Pedindo que o Espírito Santo de Deus Toque poderosamente na vida dele Da luta, do âmbito Já toque o coração da família dele E que ele seja opungido Do Senhor nessa noite A proclamar a palavra pra nós Peça agora que o Espírito Santo vá até a sua casa Porque nesse momento Você é um soldado em ordem de matéria E que nenhum mal Possa tocar a sua casa nessa hora Porque você está aqui em ordem de batalha Você está aqui pra criar E pra vencer toda a batalha espiritual Tudo aquilo que se levantar nessa noite Põe na sua casa, põe na sua vida Que caia por terra Agora vem o nome de Jesus Que caia por terra Tudo aquilo que quer te levantar Que quer te levantar Que quer tirar a sua concentração Porque você disse sim para o Senhor E saque essa noite Pra escutar, pra compreender Que Deus não te abandona Que Deus não se esqueceu de você Que Deus escuta o teu coração Que Deus sobe a você Que Ele te conhece Que Ele sabe o que você precisa Que Deus se alegra Porque você está aqui Porque você que está em casa Acompanha o grupo de ação Porque você está diante daquele Que tudo pode ao Deus do impossível Que tudo que você veio Pedido seja o nome do Senhor Vai dizendo obrigado Senhor Obrigado Espírito Santo Pela tua presença viva Real na minha vida Nesse lugar Porque essa é a noite Da tua graça sobre mim Senhor Muito obrigada Vem na água viva Vem 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 na água viva Ó água pura Transformar teu coração Vem 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 Se Cheio de graça, o Senhor é o rosto. Bendita a sua força entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que seja a Mãe de Deus, e a Mãe de Deus, amém. Alguém aqui, alguma vez, já sentiu que Deus esqueceu de você? Alguém já? Que Deus me abandonou? Que Deus é insensível à minha dor? Que Deus parece que não está vendo aquilo que eu estou passando? Aquilo que eu estou sofrendo? Alguém já? Eu também já. E é muito comum isso, gente. Não é pecado a gente sentir isso, olha, Deus esqueceu de mim. O problema é eu não me entender, no decorrer da vida, que Deus não me abandonou. Que Ele não esqueceu de mim. que Ele me ama, o amor é Deus. Nós vamos cantar os livros, eu quero que vocês fiquem em pé ainda. Mas eu queria falar uma coisa, se a gente cantar. Diante das dificuldades da vida, nós podemos ter duas atitudes. Ok? Diante de uma situação, de um problema, de uma doença, de um acidente, de uma morte, nós podemos ter duas atitudes na vida. A primeira é parar. A primeira é, vocês conhecem a teoria do Raul Seixas? Quem aqui é mais antigo que lembra do Raul Seixas? Quem lembra? É o mais antigo. É o mais antigo? São os mais antigos da Canária. São os mais antigos da Canária. A teoria do Raul Seixas é, eu me sentar diante de um apartamento, de um alpendre, com a boca escancarada, cheia de dentro, esperando a morte chegar, eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou falar, aconteceu isso, agora minha vida acabou, minha vida parou. Essa é a teoria do Raul Seixas. É simplesmente esperar a morte chegar, e eu não tomo mais uma, e eu não luto mais, eu não trabalho mais, porque a minha vida acabou. Bom, nós podemos ter a atitude que Deus espera de nós. Olha, diante desse problema, dessa dificuldade, não foi possível vencer, mas com isso eu aprendi, com isso eu me tornei mais forte, com isso eu vou me tornar uma pessoa melhor, e eu irei vencer, porque o Senhor está comigo. Nós vamos cantar uma musiquinha? Cadê a Lu? Não é a minha não, a Lu do Jacarela. Tudo o Jacarela. A Lu vai fazer a coreografia para nós. Você se conhece a música. Conhece, Lila? Ou se conhece. Todo mundo conhece. Quem é Raiz Jovem de Maria, quem não quer dizer? Quem tem mais de 20 anos de Jovem de Maria, conhece. Eu? Eu vou até, não tem esse coro na tua ponte. Eu vou até a feira. Bora lá, então. A Lu vai ensinar a coreografia. Me pede, deixa eu combinar com o negócio. Senão a gente vai trombar. Bora lá. Tchau, 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 tchau. Canteleiro. Aqui, com o vizinho todo, e uma nova casinha toca, sua linda era toda forte, seu marido era todo louco, mas o vizinho todo, Jesus é... Paz para a rua, igreja! E tudo que era dor, Jesus se entregou. Agora, bora para escerca. Aqui, um homenzinho todo, meu amor não fazia a porta, sua linda era toda torta, seu ladrinho era todo louco, mas o dia, um homenzinho todo, Jesus ele encontrou E tudo que era dor Jesus ele encontrou Agora, bora pra frente Alguém um homenzinho torto Que morava na casinha torta Sua vida era toda torta Seu caminho é torto, torto Mas o que um homenzinho torto Jesus ele encontrou E tudo que era dor Jesus ele encontrou Agora, bora pra frente Alguém um homenzinho torto Que morava na casinha torta Sua vida era toda torta Seu caminho é torto, torto Mas o que um homenzinho torto Jesus ele encontrou E tudo que era dor Jesus ele encontrou Agora, bora pra frente Alguém um homenzinho torto Que morava na casinha torta Sua vida era toda torta Seu caminho é torto, torto Mas o que um homenzinho torto Jesus ele encontrou Louro, louro, louro E tudo que era dor Jesus ele encontrou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Valeu, vacina Eu não ia ativar o cérebro, entendeu? A gordura Tem gente se uanta o cinto Amados, o que é importante a gente entender Nessa canção Que a pessoa tinha a casa torta Que o cabelo dele era todo Agora pode sentar Depois eu falo sempre que escrevo Todo mundo é tão alto pra sentar Eu estou nervoso, gente Eu estou nervoso O que é importante a gente perceber A vida dele estava torta O caminho estava torta A casa estava torta Mas na verdade Não é a casa que está torta Não é o caminho que está torta Porque diz a música Que quando Jesus ele encontrou Tudo que era torta o diretor Eu não sei se você já viveu uma vida torta Ou se você está vivendo uma vida torta Não importa se você já viveu e superou E se superou, glória a Deus Ou se você está vivendo uma vida torta E se você está vivendo uma vida torta Você está no lugar certo Que bom que você está aqui Que bom que você veio Porque aqui é o lugar certo Porque aqui a gente encontra sentido Para a nossa vida Mas Se eu estou Vivendo uma vida torta Imagina alguém que é casado E tem dois filhos Que os filhos E os filhos já não respeitam mais Os filhos já estão querendo entrar Para as drogas Os filhos já não estão querendo mais ir para a escola E esse homem não está conseguindo resolver o problema da sua casa Mas ele também não é exemplo Ele não conversa com os filhos Ele não levou os filhos para o caminho de Deus Ele não deu exemplo Ele ficou nos bares Ele não cuidou da esposa Ou seja, a vida dele estava bagunçada E pelo fato da vida dele não estar em ordem A família dele foi bagunçando também A casa dele foi bagunçando Ou seja, na medida em que ele vai arrumando a sua vida E que ele vai chamando os filhos para conversar Que ele senta com ele Que ele escuta Que ele vai mostrando com a vida Dando exemplo A família dele vai mudando A família dele vai entretando É isso que essa música quer dizer As coisas não vão mudar Não vão me direitar Sem um esforço meu Eu preciso de um esforço Eu preciso melhorar Ou seja, eu preciso encontrar Jesus Para que as coisas mudem na minha vida Porque senão não vai mudar Ou Deus não quer que a gente seja Simplesmente Bem sucedido na vida financeiramente Nos estudos Naquilo que você faz Deus quer que você seja plenamente feliz E ser plenamente feliz Só com ele Em outros lugares Outras coisas A gente pode até ter alegria A gente pode até encontrar alguma paz Mas a paz verdadeira E a alegria completa Só em Deus Eu queria trabalhar a palavra de hoje Em dois momentos O primeiro momento Chamado O fato da Bíblia Quem seria o fato da Bíblia? Contextualizar A palavra de hoje Porque a palavra de hoje É muito pesquisa Fala assim Pode a mãe Esquecer o filho Que ela gerou? O que vocês acham? Pode sim ou não? Sim ou não? Não Pior que pode Talvez naquele tempo Eles não tinham essa dimensão Uma mulher Pode abandonar o seu filho? Existe tudo essa A depressão Que posso falar Como exemplo Na verdade Às vezes a mulher Não quer abandonar o seu filho Mas ela não consegue É muito mais forte Do que ela E aí ela acaba Abandonando Ou rejeitando É claro que isso É possível um tratamento E é possível recuperar o laço Mas existem mães Que ganham o menino E jogam o menino fora Que mata a criança Outras E essa Eu me referenciava A gente delas Elas doam o seu filho Manda o seu filho Para a adoção Foi porque eu aprendi Da mãe dessa Deve essa ação Que eu e minha esposa Hoje somos pais Então assim Uma mulher pode Abandonar o seu filho? Sim Ela pode abandonar Mas é muito difícil Gente Portanto toda vez Que a gente ouve Um fato desse Olha a mulher Abandonou seu filho Ela matou Seu filho Ela fez isso A gente fica Estarrecido O que é muito difícil Não é da natureza Humana Uma mulher Abandonar O filho Que ela gerou Mas a palavra Que a gente diz assim Olha Mesmo se ela Abandonar Mesmo se você Foi abandonado Pelo seu pai Pela sua mãe Se você foi rejeitado Eu te amo Eu não te abandono Como eu disse Semana passada Eu troco ricos Por ti Eu te aprecio Eu te amo Então O que seria hoje O fato da Bíblia Contextualizar essa palavra O povo de Deus Dentro do contexto Dessa palavra Eles estavam voltando Do exílio Da Babilônia E aí Eu vou falar Para vocês aqui Algo que eu estou Preparando Para o ensinamento Bíblico Que nós vamos ter Daqui a 15 dias Eu vou falar Do ensinamento Quando o povo Foi o exílio Da Babilônia Eles não perderam Só parentes Eles não perderam Só dinheiro Eles não perderam Só sua casa Seus filhos Suas propriedades Só sua identidade Eles perderam Tudo Porque De acordo com os estudiosos Eles ficaram lá Sempre há 60 anos Em 60 anos Muita coisa acontece Na nossa vida Muita gente nasce Muita gente morre Não é verdade? 60 anos É muito tempo E aí Durante esse período Que eles ficaram lá Uma das coisas Que eles perdeu Que é muito própria Da nossa identidade Como pessoa Foi a própria língua Eles foram lá Falando o hebraico E voltaram de lá Já não sabia mais Falar como hebraicos O hebraico Já não Já não era mais Falado por eles Porque a língua Dominante Da Babilônia Era o arabaico Eles voltaram de lá Falando o arabaico Tem a língua deles Eles já não tinham mais A língua hebraica Ficou estritamente Na liturgia A língua hebraica Era somente Na liturgia Na hora Da celebração deles Do culto deles Do sabá É que eles falavam O hebraico Ou seja Estava estritamente Para sacerdotes Para levitas Para os homens Do altar O povo de Deus Já não sabia mais Falar o hebraico Eles tinham perdido A ter A sua língua A ter a sua identidade Com o povo Mas a única coisa Que esse povo Não perdeu Durante esse exílio Durante esses 60 anos Ou Também Durante os 400 anos Eles foram escravos No Egito A única coisa Que eles não perderam Foi a fé No Deus vivo Que Deus Não nos abandonou Que Deus Está conosco Que Deus Vai nos libertar Que Deus Vai nos salvar Que Deus Vai nos sarar Que Ele vai nos curar Que Ele não Vai nos deixar Jogados A nossa própria sorte Mas muitos Desses homens E mulheres Que acreditavam Isso morreram E aí Muitos novos Que nasceram E aí Os pais falavam isso Mas eles pensavam assim Imagina você No meio do seu problema No meio da sua dificuldade E eles perguntavam assim Deus te abandonou? Claro que você vai dizer Sim Ele me abandonou Eu não consigo Ver soluções Para o meu problema Ele me abandonou Então aqueles Novos que nasceram Já não acreditavam mais Nesse Deus libertador Nesse Deus que ia Sarar Nesse Deus que ia curar Nesse Deus que ia Fazer com que eles Voltassem para a terra Prometida Voltassem para casa E aí É nesse momento Que Deus levanta Os profetas E aí Deus levanta O profeta E o profeta Fala o seguinte Ele dizia assim O povo de Israel Falou O Senhor Nos abandonou E o profeta Falou assim Escuta Israel Ouve você De terras distantes O Senhor Não me abandonou Eu ainda estava No seio Na terra E o Senhor Me chamou Pelo nome Porque Ele me desceu No ventre da minha mãe Ele me chamou Para ser profeta Nas nações Ele me chamou Não para ter uma vida Medíocre Mas Ele me chamou Para ser profeta Luz das nações Ele colocou em mim O Seu amor Ele me protegeu Se eu caminhar Pelo vale Da sombra da morte Eu não vou temer Porque o Senhor Está comigo Se eu tiver que passar Pelas águas Eu não vou me afogar Se eu tiver que passar Pelo fogo Eu não vou me queimar Porque o Senhor É o meu libertador O Senhor É o meu salvador Ou seja Eles tiveram O profeta Teve que Trazer essa palavra De conforto Essa palavra De esperança Para aquele povo Para aquele povo novo Que já estava Desacreditado Que Deus iria libertá-los E aí Deus faz Essa libertação E eles podem Voltar para casa E eles podem cantar Esse cantico novo Esse cantico de libertação Que Deus Não nos abandonou Que Deus nos libertou Das mãos Dos nossos inimigos Qual seria O fato Da vida Eu queria pegar Dois exemplos Que aconteceu aqui No nosso grupo de oração O primeiro É o da Cadê ela? Cadê? O Dedé e a Paula Eles estão por aí Dedé e Paula Estão ali Eu até ganhei Uma flor Agora do Miguel Então O Dedé e a Paula Eles passaram Por um momento Na vida Eles foram Um momento De dor Um momento De circulação Em que eles tinham Tudo para dizer Assim Sim Deus me abandonou Deus esqueceu De mim Tudo que eu passei Uma vida Construindo Deus permitiu Que as águas Levassem Deus permitiu Que a gente perdesse E aí eu lembro Que quando tudo isso Aconteceu A Paula Mandou Um vídeo Para o nosso grupo Falando assim Olha A geladeira estragou O sofá estragou A cama estragou E eu perdi tudo Mas olha o tercinho Aqui O tercinho Que ficou A imagem De Jesus Cristo Que a imagem Está aqui Ou seja No momento Em que ela tinha Tudo para dizer Assim Olha A minha vida Está acabada Eu vou me sentar Aqui E chorar E esperar a morte Chegar Porque Deus Me abandonou Porque Deus Não cuida de mim Porque Deus Não olha para mim Eu estou lá Na igreja Eu e Deus Nós estamos restando Nós estamos perseverando Nós estamos cuidando Do milhão E Deus permite Que tudo isso Aconteça na nossa vida Eles escolheram Acreditar E talvez Se eles estivessem Na depressão Na mágoa Nem estariam aqui hoje Estariam em casa Sofrendo Chorando Talvez o casamento Deles Nem teriam resistido Porque a gente começa A acusar um ao outro Foi você que queria ir para cá Eu queria ir para cá Eu queria ir para outro lugar Você ir para cá E aí a gente começa A acusar A gente começa a procurar Quem é o culpado Dos nossos problemas Porque nunca é a gente Sempre é o outro E aí a vida Começa a ficar impossível De ser vivida Então quando eu vi Aquele Aquele vídeo Aquele áudio deles Eu fiquei com vergonha Fiquei extremamente Como ouvido Eu fiquei com vergonha Porque eu estava preocupado Porque o meu carro Naquele dia Estava entrando água E aí estava tendo um cheiro ruim No carro da gente Quando molha Na metade daquele cheiro E aí a preocupação É o meu carro E aí eu reclamando Do carro E eles com um problema Dessa magnitud E eles falaram assim Não Deus cuidou da gente Nós vamos reconstruir Isso não é nada O Senhor está conosco E aí eu Fiquei com vergonha E aí eu trago isso Para vocês também Quantas vezes Na nossa vida A gente Faz uma tempestade De copo d'água Na oração Da celebridade Diz o seguinte Olha Senhor Dá-me forças Para me mudar Aquilo que é possível Ser mudado Força Coragem Perseverança Fé Porque existem coisas Que podem ser mudadas E aquilo que pode ser mudado Só depende de mim Depende do meu esforço Depende do meu suor E agora Eu consolo O meu coração Para aquilo que não é possível Ser mudado Porque existem coisas Que não podem ser mudadas Gente Não dava para eles Segurar a água Mas a água vai entrar Na casa deles É mais forte do que eles Não está no controle deles A forma que eles Virem achar Sim está no controle deles Mas a água Entrada na casa deles Não estava no controle deles E aí A oração da celebridade Termina dizendo assim E dá-lhe sabedoria Para distinguir Aquilo que pode ser mudado Daquilo que não pode ser mudado Porque muitas vezes Eu quero mudar Com as minhas coisas Aquilo que não pode ser mudado E muitas vezes Aquilo que pode ser mudado Eu quero colocar Nas mãos de Deus Muitas vezes A gente quer dar para Deus Aquilo que é possível E a gente quer resolver Aquilo que é impossível A gente precisa entender isso Que existem coisas Que estão na mão de Deus E o que está na mão de Deus A gente não consegue resolver Que existem coisas Que não é para nós E aquilo que é nosso A gente precisa arregaçar as mangas E trabalhar E suar E resolver Eu e o Marcos Fizendo uma visita Na quinta-feira Né meu Uma pessoa muito querida Para nós E aí Ela ia me colocando as coisas E eu não conseguia responder Nenhuma das perguntas dela Porque Diante da doença Diante da dor Diante da debilitação Do nosso corpo E o nosso corpo Tense Nada de malidade A gente vai acabando O nosso vigor vai acabando Não tem o que fazer Por mais que a gente queira Por mais que a gente fale Se eu podia devolver O vigor A saúde A força Para essa pessoa Gente É problema da vida A vida vai Ela vai sumindo Ela vai escapando E aí A gente precisa aceitar Que sim A vida vai Mas o que a gente percebeu Lá conversando com ela Que O corpo Já não responde mais Às vezes Eu não consigo ir No quintal Para a glória Mas a glória Isso não é o nosso coração Mas a fé dela Está jovem Está rejuvenescida Ela falava para a gente O vigor Que Deus é o seu amparo Que Deus é o seu refúgio Que Deus é o seu único bem Que o Senhor Não abanduou A gente Como que a gente Saiu de lá Confortável Ali eu chorava E eu chorava Mas nós saímos de lá Confortável Porque a gente sabe Que Deus Cuda da gente E aí a gente percebe Que pessoas Que tem tudo para brigar Tudo para dizer assim Olha Eu vou entregar Os pontos Eu vou chutar O alto Fica firme do Senhor Outro exemplo Eu queria dar Não sei se ela está aqui É o da Sueli Sueli está aqui Sueli está na barraquinha Sueli está servindo Gente Porque servir É o melhor remédio Serviu a remédio Para curar As nossas feridas Ela está servindo Na barraquinha Provavelmente Mas ela está servindo Aqui na catequese Também E o problema Da Sueli Foi um problema Impossível também De solução Na verdade Eu acredito Que muitos de nós Aqui já passou Por isso A morte de um ente querido E aí o que fazer Com a morte de um ente querido A gente não vai conseguir Ressuscitá-lo A gente não vai conseguir Fazer com que ele Volte à vida E aí eu vou me revoltar Porque Deus tirou Porque Deus matou Porque Deus não permitiu Que ele ficasse aqui As cores Estavam assim As mãos Eu posso Realmente Permitir Deixar Que a vida Me leve Que a vida Que a vida Não tenha sentido Eu posso dizer assim Não Eu posso Servir Não Eu posso Ser útil Não Enquanto essa pessoa Viveu comigo Nós vivemos Feliz Nós lutamos Um do outro Nós fizemos a vida Um do outro Melhor Ou seja Estar Está nas nossas mãos Por isso Essa pergunta Deus Esqueceu De mim Ela é muito pessoal Porque talvez Hoje você está vivendo Uma situação Em que você sinta Que Deus Esqueceu De você Porque o seu relacionamento Não deu certo Porque até um mês Atrás Você tinha saúde E hoje você está doente Porque até um mês Atrás Você estava casado E hoje você está separado Porque até um mês Atrás Você estava empregado Hoje você está desempregado Está nas nossas mãos Vai acreditar Que o nosso Deus Continua cuidando Da gente Ou Deus Nos abandonou Amados irmãos Irmãs Todos os homens Da Bíblia Tiveram Essa experiência De sentir Abandonado Por Deus Inclusive Jesus Jesus Na cruz Ele falou Eli Eli Lamassa Magdame Que quer dizer Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste Até Jesus Sentiu abandonado Até Jesus Sentiu assim Deus Se eu me abandonou É isso mesmo Eu vou ficar aqui Mas depois ele entendeu Que Deus é amor Que Deus iria ressuscitá-lo Que aquilo era necessário Para resgatar O mundo inteiro Inclusive nós E aí eu imagino Que Sueli Paula Teté E tantos de nós Hoje Estamos vivendo Uma situação De dor De doença De pecado De medo De perda Possamos falar assim Povo de Petim E da região metropolitana De Belo Horizonte O Senhor É o nosso Deus Ele não nos abandonou A nossa própria sorte Ele nos ama Ele nos ama Com amor eterno E Ele nos resgatou O Senhor Não me chamou Simplesmente Para ter a vida Que eu tenho Para trabalhar No emprego Que eu trabalho Para servir No grupo de oração Ou para ter a profissão Que eu tenho O Senhor Me chamou Para ser luz Para as nações O Senhor Me chamou Para ser modelo De vida E de santidade O Senhor Me chamou Para levar O amor Dele E a graça Dele Até os confins Do mundo O Senhor Não nos chamou Para ficar Rastejando Feito galinha O Senhor Nos chamou Para ser águia O Senhor Nos chamou Para uma vida Nobre Para uma vida Em abundância É necessário Que nós Hoje Possamos entender Isso A gente Realmente Saber Que Deus Não nos abandonou E talvez Irmãos e irmãs O nosso problema A nossa dor A nossa dificuldade É a única vida Que as pessoas Lá de fora Vão conseguir ler E vão dizer assim Realmente Que tem que encontrar Pessoal Com os seus filhos Porque se você Precisar De falar bem É só você estudar E você vai conseguir Falar bem Para você Ser bem sucedido Lá no seu emprego É só você Se empenhar É só você Fazer cursos Para você Ser bem sucedido Como pai É só você Mudar algumas coisas Na sua vida É É A parar Algumas arestas Na sua vida Para você Ser bem sucedido Como esposo Como esposa É só você Começar a andar Bem O seu cônjuge E você vai conseguir Mas para que as pessoas Percebam que você É uma pessoa Diferente Elas só vão conseguir Entender isso Quando você tiver Passando pela dificuldade Quando você tiver Contidos de sobra Para xingar Para chutar O balde Para abandonar E elas perceberem Que você Continua fiel Quando você tiver Motivos Para abandonar E você Continuar aqui As pessoas Que talvez Não conhecem A Deus Vai entender Que a sua vida É diferente Que você Tive em conta O pessoal Com Jesus Cristo Que você Que a sua fé Não é uma fé Passageira Que a sua fé Não é uma fé De oba Oba Que você Realmente É uma pessoa Diferente Que você Não é Constante Que você É uma pessoa Que tem Resiliência Que quando a dificuldade Vem Você abaixa Porque muitas vezes A gente não consegue A dificuldade Mas a gente Abaixa Que ela passar E a gente volta Depois Porque a gente Sabe em quem A gente colocou A nossa confiança A música que Que nós vamos cantar Hoje Para a nossa oração Diz que Eu jamais Esquecerei Meu povo É Deus falando Para nós Eu não te esqueci Se a sua mãe Te esqueceu Se a sua mãe Te abandonou Se os seus amigos Te esqueceram Se o seu esposo Se a sua esposa Te abandonou Deus está dizendo Eu não te abandonarei Eu não te abandonei Eu não te esqueci Eu te aprecio Eu te amo É verdade Irmãos A mãe pode esquecer O seu filho Mas Deus Não nos esquece Porque Deus Nos aprecia Porque Deus Nos ama Abaixa Sua cabeça E vamos E vamos Vivenciar Experimentar Essa graça Nessa noite De sentir amado De sentir querido E como eu disse No início Talvez a sua vida Estava cansada Talvez a sua vida Estava torta Não tem problema Sua vida Estava torta O problema É você não reconhecer Que Deus Pode Indireitar A sua vida O problema É você ser Indiferente Nessa noite Tudo aquilo que Deus Pode realizar E quer realizar No seu coração Na sua vida Na sua casa Na sua família Ei Deus não é indiferente A sua dor Deus não é insensível Deus não está olhando Lá de cima Sem importar Com aquilo que você Está passando Deixa eu te dizer Nessa noite Deus quer tocar A sua vida Deus quer tocar A sua ferida Ele quer estar Do seu lado Ele quer estar Dentro do seu coração E te transformar E te curar E te salvar Entregue o seu coração Para Deus Nessa noite Entregue a sua vida Para Deus Nessa noite E entenda Que Ele não te esqueceu Que Ele não te abandonou Que Ele quer Te guardar Na sua surpresa Que Ele quer te proteger Na sua aljaba Que Ele quer te fazer Uma flecha Penetrante Para levar A sua palavra Para levar A sua alegria Até os confins Do mundo E Deus Deus não te esqueceu Deus não te abandonou Porque o seu nome Está gravado Na palma Da mão Do Senhor Os intercessores Vão passar E eles vão Te tocar E nesse nome Sinta que é Deus Te tocando É Deus Te curando É Deus Te abençoando É Deus É Deus te falando Que você não está Ófimo Que Ele não é Insensível A sua dor Se você souber Você canta Eu jamais esquecer O meu povo Pois Ele está Travado em minhas mãos Eu jamais esquecerei você Ófimo Te deixarei Eu jamais esquecerei O que é meu Pode a mãe esquecer o seu filho Pode a mãe esquecer o seu filho Ou a mulher A criança em seu seu filho Mesmo ainda que esquecesse Sim, ainda que esquecesse Eu jamais esquecerei o seu filho Entrega pra Deus Entrega pra Deus O seu amor Entrega pra Deus O seu medo Entrega pra Deus A sua indiferença Entrega pra Deus A sua tristeza A sua doença Entrega pra Deus O seu pecado Entrega pra Deus O seu impossível É impossível Porque assim como Ele perdoa O povo dele Estava batido Ele quer se libertar A palavra de Deus Diz que para nós Isso é difícil Mas não para Deus Pra Deus Tudo é possível Não entrega pra Deus Não entrega pra Deus Agora aquilo que você Não pode resolver Entrega pra Deus Agora aquilo que é Impossível Impossível pra você Entrega pra Deus Agora aquilo que você Não consegue Aquilo que não está No seu alcance Entrega pra Deus Agora a sua incapacidade De ser uma pessoa melhor De ser uma pessoa De Deus De ser curado Do trânser De ser curado Da depressão De ser curado Da opressão De ser curado Do medo Da angústia Do complexo De inferioridade E entrega pra Deus Porque Deus Quer te curar Porque Deus Diz Eu não te esquecerei Eu jamais Te esquecerei Eu jamais Esquecerei O meu povo Pois ele está Travado em minhas mãos Eu jamais Eu jamais Esquecerei Você Orfão não Te deixarei Eu jamais Esquecerei O que é meu Pode amar Esquecer Esquecer O seu filho Ou a mulher A criança Em seu seio Mesmo ainda Mesmo ainda Que esquecesse Sim Eu jamais Esquecerei O que é meu Esquecer É meu É meu E vai se colocando de pé agora, escutando isso, pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio. Mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Escuta essa canção agora, com toda força, com toda fé, escolhendo acreditar e sentir essa presença de um Deus que te ama, de um Deus que te escolhe, de um Deus que te acolhe, apesar de tudo que você vem passando, apesar das situações não serem aquelas mais lindas, que as que você idealizou, eis que Ele não nos fecha óculos, eis que o Senhor tem cuidado de nós, mas é necessário que eu e que você escolhamos esse amor, esse aconchego, esse colo, esse colo sagrado, escuta isso agora, Deus falando pra você, pode a mãe, Pode a mãe esquecer o seu filho ou a mulher, a criança em seus céus, Mesmo ainda que esquecesse, se ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Mesmo ainda que esquecesse, Mesmo ainda que esquecesse, Sim, ainda que esquecesse, Eu jamais esquecerei o que é meu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças a Deus. Pode me perguntar. E isso que o Louvado falou, é algo que a gente vem falando, vem pregando aqui todo dia, toda hora, dificuldade que todo mundo vai passar, e a gente tem que medir, porque de repente a gente tem aquela mania de julgar, Nossa, fulano está no trem só por causa disso? Não é só por causa disso, porque às vezes aquilo que é grande para mim, é pequeno para o outro. A gente não tem que julgar o tamanho de dor, o tamanho de sofrimento, isso não existe, não dá para mensurar, mas que a escolha é de cada um, isso aí não tem jeito de negar, só que a gente não gosta de falar disso. Porque a gente tem a mania de falar assim, fulano está pegando a ninguém, mas não sabe o que eu estou passando, porque meu marido é um sacanagem, ele levantou a minha vida, ele disse, meu filho não trabalha na... aí a gente começa a terceirizar de novo, tudo é culpa do outro, e a gente não se adequa aquilo que é nosso, quem dera se a gente gastasse a nossa energia, em criabilidade para passar por dificuldade, mas a gente gosta de queixar, gosta de sofrer, e aí é o que eu falo nos atendimentos de terapia, hoje foram dois, graças a Deus, antes de vir para a missa, e de um eu tive um feedback tão bonito, a gente fez uma ferramenta, um monte de gente já conheceu que é a roda da vida, sabe, e ela pontuou um monte de coisa para mim que não estava legal, e hoje quando a gente repassava aquilo, ela repassava de mil situações, que hoje em dia ela tem outra visão, porque onde é que está o negócio? A gente chega com a opção de problema, quando a gente consegue perceber, né, Dai, a gente começou sobre isso, perceber aquilo ali por outro ângulo, de outra forma, que aquilo vem para me destruir, mas que vem para me fazer mais forte, eu sinto uma coisa diferente, consequentemente eu me compondo diferente, é assim que funciona, então eu preciso querer, né, Fabíola? A gente vem aí, tem um tempão também, graças a Deus, na terapia, a gente todo o tempo, eu pergunto, como é que está isso, como é que está tendo, a pessoa percebe que tipo assim, ó velho, em outros tempos, eu tinha reagido de outro jeito, eu tinha sentido outra coisa, a gente não pode imaginar que tudo está vindo para destruir, quer dizer, pode, a gente pode escolher, que tudo que acontece, tem para me derrotear para destruir, então, como diz o seu ouvinte, pelo amor de Deus, eu estou morto, eu estou mal, porque é assim, isso chama vida, as pessoas veem, ou eu cheguei com uma situação, porque está isso, aquilo, aí eu olho para a pessoa e falo assim, pois é, isso chama vida, não tem jeito de ser diferente, as coisas vão acontecer, agora a forma como que eu vou encarar isso aí, sim, aí é meu livre apelo, é a minha escolha, e tudo é escolha, não adianta a gente bater pé, escurrar, querer ficar de lá, tudo é escolha, se eu quiser ficar bem, eu fico, se eu não quiser, eu vou me detonar, porque isso parte de dentro, tá? É de dentro, a gente precisa entender isso, internalizar e saber, porque tudo pode ser diferente, se eu quiser que seja, apesar da dor, apesar da doença, isso aí vai acontecer, ninguém está livre, ninguém está isento, filha amada, vamo para o quadro, então vem cá, quem está aqui pela primeira vez, gente, não conheceu, tem alguém? Ali, aqui, ali, do lado de lá, tem? Está com vermelho, o papai da papila, do Jonathan, e do Edward, olha, ficou vermelho, gente, vamos dar, uma salva de palmas para vocês, sejam bem-vindos, ao grupo de oração jovem de Maria, toda terça-feira, graças a Deus, todo mundo aqui, junto, misturado, cadê o microfone? Vem, é? vai, vai, seu nome, seu pai? Sandra, Jardim Petrópolis, mais alguém, Jardim Petrópolis? Opa, ele fez assim, mais alguém, aqui, paulas para o povo, Jardim Petrópolis, graças a Deus, filha amada, conta para nós, aqui, rápido rasteiro, com uma data do, não sei, não falar nada, não é mais, está caminhando, como é que foi a experiência de ter recebido o quadro, como é que passou a semana? Uma semana pessoal, graças a Deus, depois de grandes provações, foi uma semana muito difícil, a partir do momento que eu recebi o quadro de Nossa Senhora, ela me acolheu, me abraçou, me renovou, me afetou, o que eu precisava, me abençoou, e as coisas começaram a tomar um novo rumo, e eu agradeço muito, porque a paz que eu tenho hoje, no meu coração, eu agradeço a ela. É a glória! E é assim que é, né gente, quando a gente recebe, se receber, juninamente, com fé, com força, não tem outra coisa, né gente, a não ser essa paz, esse amor, isso que acontece. O coração tem que estar disposto a aceitar as nossas provações, e a renovação que a Nossa Senhora vai nos trazer também. Isso é escolha, tá? Isso é escolha. Bora lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Viva nossa senhora! Senhoras e senhores. Graças a Deus. Seguinte, hoje então... Mãe, como é que é? Você está no sacolinho? Não. Então tá bom. Tem uma notícia pra vocês, que por hoje é só terça-feira tem mais dúvida! Senhoras e senhores. Seguinte, vamos ficar de pé agora e aí as meninas estão lá atrás da sacolinha do peitório, mas nós também estamos ali com as barraquinhas, né? Pra quem tava na Santa Misa, viu o padre falando, graças a Deus o povo sai de mim com fome, vai ali e come, vem aqui. Tem trem de comer e negócio de beber. Então passa ali, já faça seu lanche, faça uma gracinha pra quem tá em casa e leva um negócio de comer. Tem coisa melhor, gente, que os outros chegarem com um beijo comigo pra gente. Eu fico emocionada quando eu tô terminando o grupo aqui. Tudo? Você tá brincando? Todo mundo entendeu? Tudo? Ó, gente. Ó, gente, quem tá com fome aqui? Sacaragem. Sacaragem, né? Eu não vou poder nem levar nada pros grupos, coitado. Eu nem tava entendendo de levar pra eles, né? Mas tá bom. Então tá, vai ter festa até dia 13, então você fica amanhã, um ano depois, vai comer todo dia. Ah, e outra coisa que eu queria pra vocês, domingo é dia de Pentecostes, né? Então é nossa igreja celebra. Então, o grupo de oração Jovens Maria é o responsável pelos paquês de 18 horas. É quando eu disse aí, junto com o pai e o nenê, todo mundo, adoração. Tá porque as adorações são, não é? Distinto, eu me canto, dito, canto, santo, chato, santo, 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 de 18 às 19, 19 e meia da Pabisa. Então vai ser a Santa Pisa de Pentecostes. Daí a gente vai estar aqui a partir das 18 horas. Se puder, vem celebrar conosco. É muito fogo aí. Dá uma olhada do Senhor. Bota a mão direita pra cima. Com muita fé, vamos rezar juntos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja a gargão que eu via. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Febre tu mesmo os teus venenos. Levanta-se, Deus. Intercedendo a bem-aventurada, a Sílvia de Maria, São Miguel Arcanjo e toda milícia excelente. Que sejam de espécie seus filhos e cujas a sua face todos os que eu vos odeio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Dá uma palma a Jesus, do Senhor e do Espírito Santo. Vamos em paz que o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Desejo a paz do irmão falando. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Tu é o Pai, de toda honra e toda glória. É ter minha glória. Alcançar minha vida. Tu é o Pai, de toda glória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.